Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV, mas antes eu quero falar da promoção da viola do Divino e do Nizete. Nós vamos sortear no dia 12 de outubro a viola do Divino e do Nizete personalizada especialmente para você. Os critérios estão na descrição do vídeo que vai aparecer também no nosso card, viu? No nosso card, tá? No final desse vídeo aqui vai aparecer o card aí para você clicar lá e ver como é que é que se inscreve. Mas você tem que comentar, fazer vários comentários, convidar amigos, né? São cinco, você pode indicar cinco amigos lá para participar da nossa promoção aí da viola que vamos sortear, né? Uma viola personalizada do Divino e do Nizete. Bom, vamos para o nosso conteúdo agora aqui no nosso canal JNTV, vamos falar agora sobre a minha passagem no Rio Grande do Norte, em Pipa. Eu passei em Pipa, né? Tive uma noite maravilhosa visitando ali a Avenida dos Golfinhos, né? Onde ficam os bares, as lojinhas para você comprar presentes, enfim, é muito legal. Foi muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar também desse vídeo. Ah, não é inscrito no nosso canal? Então já inscreva-se, participe, compartilhe, deixe seu comentário aqui também, tá bom? Um grande abraço do José Ludo e agora vamos para o nosso conteúdo, o nosso vídeo em Pipa, Rio Grande do Norte. Boa noite, meus amigos, meus seguidores, seguidoras do canal JNTV. JNTV, nós estamos em Pipa, nessa passarela charmosa de Pipa. Esse bar encantador aqui é o Restaurante Lampião. Lampião, restaurante aqui em Pipa, né? Lugar maravilhoso. Tem alguns pontos, né? Aqui de Pipa que estão fechados, né? Mas aqui não. O Lampião, restaurante, está com toda essa temática, essa decoração maravilhosa para você aqui na cidade de Pipa. Tudo aqui encanta, é lindo, é maravilhoso. Esta é a noite de Pipa, né? Todo mundo conhece aqui o Terramar, o Terramar Espaço Gourmet. Você fica encantado, né? Olha aqui, Terramar Espaço Gourmet. E aqui a gente já percebe um movimento maior de pessoas, né? De brasileiros, de estrangeiros, né? Aqui tem muito, mas muitos estrangeiros, né? A maioria argentinos, mas tem italianos também, né? Aqui, gente, é muito legal. É bonito demais de se ver, né? As pessoas se protegem bastante, né? Contra o coronavírus. Evidentemente, aquelas pessoas que estão no restaurante, né? Não pode usar a máscara, mas também tem alguns que não usam, né? A máscara. Mas é legal, viu? Muito, muito legal mesmo. A avenida é a Avenida Bahia de Golfinhos, né? Aqui em Pipa, Rio Grande do Norte, né? Muito bem, você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, porque nós estamos aqui fazendo esse vídeo com muito prazer, com muito carinho para você que acompanha os nossos conteúdos aqui no canal JNTV. Nós estamos na Avenida Bahia dos Golfinhos, aqui em Pipa, na Praia de Pipa, né? Tudo aqui é encantador, maravilhoso e você merece, né? Ver esse vídeo aqui e estar com a gente também no nosso canal. Seguimos aqui em Pipa, essa imagem aqui a gente tem sempre que fazer, né? Você que venha aqui, se você vir aqui em Pipa, você tem que fazer essa imagem desse pescador. Olha que legal. A imagem vai ficar um pouco tremida, mas é isso mesmo, né? Aí, ó. Muito bem, essa aqui é a Avenida da... Ribanceira, é uma espécie de um beco muito charmoso, muito legal. Tem música ao vivo para você também, aqui na Praia de Pipa. Lembro da moça no meio da tarde, na praia de boa viagem. Me acusou no meio da tarde, no meio da tarde, no meio da tarde, no meio da tarde, no meio da tarde. Muito bem, Praia da Pipa. Nós estamos em Pipa, registrando essas imagens para você, porque eu tinha falado lá de um hotel, lá do bacano, né? E agora, vamos mostrar a linda praia da Pipa. Lá ao fundo fica Natal. Nós vamos para lá daqui a pouco, também. Tá ventando bastante, mas o áudio eu acho que vai ficar bom. Ó, como não se encantar com esse lugar que havia aí cerca de oito anos que eu não vim aqui, né? Cerca de oito anos eu não vim aqui, mas agora eu vim. Estou registrando para você, que é seguidor do nosso canal, do JNTV. Maré está baixa, mas a partir de uma hora da tarde ela já vai estar alta de novo. Isso aqui vai estar tudo coberto de água, né? Com esse mar aí maravilhoso para você. Dedico a todos os meus fãs, meus seguidores do canal JNTV. Esse lugarzinho eu faço questão de filmar também, né? Os restaurantes, com essa imagem de fundo. Ó, é bonito demais. E o pessoal toma, né? Um banho aqui também, porque a água não é poluída. É limpinha, né? E sempre uma música, né? E as barracas não estão muito lotadas, né? Em função aqui da pandemia. Mas poucas pessoas também usam máscaras, né? A maioria aqui, tudo sem máscara. Nós não. Nós estamos se protegendo bastante. Álcool em gel. E o uso das máscaras. Praia da Pipa. Nossa passagem aqui na Praia da Pipa. Bom, é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe o seu like. Porque aqui é tudo suculento. Aqui é maravilhoso. É delicioso. A famosa Praia da Pipa. Muito bem, gente. É de encher os olhos, né? Pipa. É um lugar maravilhoso. Tranquilo pra você passear. É um roteiro de férias pra você, né? É uma super dica pra você. Que está aí acompanhando o nosso canal, né? O nosso JNTV. Não se esqueça. Agora sim, o card já está aparecendo aqui. Ô, aqui. Não, é aqui mesmo. Não, aqui. O card já está aparecendo aqui em cima. Tá? Você pode clicar lá e conferir a promoção da viola do Divino e Donizete. Como participar, tá bom? Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo conteúdo aqui no canal JNTV.